Para quem passa com frequência pela RO-010, especialmente na saída para Novo Horizonte do Oeste, essa cena infelizmente é comum. E mais uma vez, a região foi alvo de incêndio, que ameaçou pastos e galpões circunvizinhos, especialmente um clube, que fica nas proximidades. O caso ocorreu na tarde da última terça-feira, dia 30. Essa parte da cidade é um dos principais focos de incêndio durante essa época do ano. Isso se deve ao fato de que aqui no bairro Cidade Alta é onde existe uma das principais concentrações de capim, que durante essa época do ano fica bem seco e extremamente suscetível ao fogo. O incêndio foi contido por moradores e por uma equipe do Corpo de Bombeiros. No entanto, o fogo espalhou-se rapidamente. Em pouco tempo, já havia tomado uma grande proporção do terreno, antes de ser controlado pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar. Informações preliminares indicam que não houveram vítimas. Quem for pego atendo fogo em terrenos baldios pode sofrer reclusão de 3 a 6 anos, mas multa.